O preço das casas voltou a disparar em Portugal. No primeiro trimestre, as casas encareceram cerca de 13%, comparando com igual período do ano passado. É o maior aumento desde 2010. Sim, eu digo que já desvolta. As reuniões sucedem, susto fenêmas e também os contactos para a compra de casa. Esta imobiliária aumentou vendas e faturação, até mais já cresceu perto de 70%, comparando com igual período do ano passado, que já era um recorde. As taxas ao dia de hoje continuam muito baixas, faz com que continue a ser um custo muito competitivo e obviamente que isto facilita o acesso à compra de casas e gerando uma maior procura e face à oferta escassa, o resultado natural é o aumento dos preços. À frente de um segmento de luxo, Miguel Coesson não se surpreende com o aumento dos preços. As razões são iguais no mercado imobiliário. O aumento do preço só pode ser travado com mais oferta no mercado e para haver mais oferta no mercado é preciso acelerar os processos de licenciamento para que possamos efetivamente fazer chegar essas casas ao cliente final. No primeiro trimestre deste ano, comparando com o do ano passado, registrou-se um aumento a rondar os 13%. É mesmo o aumento mais expressivo desde 2010. A casa é vista como investimento a longo prazo em tempos de pandemia e de guerra. No primeiro trimestre, houve mais transações do que em igual período do ano passado, cerca de 43.500 a rondar 8 mil milhões de euros. Os estrangeiros representam 6% das compras no total. Estamos muito longe de uma bolha imobiliária. O que estamos, sim, é perante uma necessidade de trazer mais produto para o mercado e de tentar, de alguma forma, resolver este aumento de custos dos materiais de construção. E, portanto, tudo isto, desde que seja mais controlado, fará com que os preços tendam a estabilizar no curto e médio prazo. Se os preços vão continuar a subir ou não, a resposta no próximo boletim do Instituto Nacional de Estatística.